Meu nome é Márcio Bandeira, eu sou assessor do GMF do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Eu fui designado pelo CNJ para auxiliar o Tribunal de Rondônia no treinamento e aperfeiçoamento da plataforma seu, que é o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, que a gente está implantando em todo o Brasil. Hoje vocês são servidores da Secretaria de Justiça. Eu não fui... Cada estado tem uma nomenclatura, então eu preciso saber de vocês quais são as tarefas que vocês executam hoje. Administração. Administração de ser penitenciário. Então, lá no meu estado é o DPEM, que é um órgão que antigamente era da SEJU, a Secretaria de Justiça, que foi extinta. Então, vocês ainda têm a Secretaria de Justiça. E hoje, então, a SEJU foi anexada à Secretaria de Segurança Pública e em vários estados isso aconteceu. Então, eu estou um pouco desabituado com a linguagem, mas a gente já se adequa. Eu tenho aqui servidores de quantas unidades? Só de uma? Várias. De que cidades, por exemplo? Porto Velho, óbvio. Só Porto Velho? São várias unidades? E as pessoas que estão aqui administram mais ou menos quantos presos? 900 no total? De uma unidade. Então, nós temos em torno de 3 mil presos aqui? Não, aqui. Vocês estão administrando em torno de quantos presos? No total, todos. 3.500 presos. Rondônia toda tem quantos presos condenados? 13 mil. Estão cumprindo pena em local fechado. Só do fechado, quantos mais ou menos? Só do fechado, acho que é de 9 mil. 9 mil. E esses outros servidores das outras unidades, por exemplo, das cidades longe daqui, da capital? A nossa unidade hoje, 100 mil presos. Mas, aí, em torno de Guajarabim, o local, eles são, aproximadamente, o local, o que ele é. Tá. Mas, com o limite, são três unidades. Os demais servidores que não puderam vir por questões de distância, eles terão acesso a esse material que a gente vai... vai estar tratando aqui? Está sendo gravada a nossa conversa aqui, acho que está sendo transmitida no YouTube. Depois, tem que pedir para o GMF passar o link para vocês e divulgar para esse pessoal. É meio maçante ficar assistindo um vídeo de uma hora e meia, duas horas. mas, com certeza, muitas dúvidas poderão ser resolvidas aqui hoje. Vocês têm ideia do significado do seu? Então, em resumo, hoje nós temos um único procedimento, um único controle de procedimento de execução de pena em todo o Brasil, que é essa plataforma que vocês começaram a utilizar aí nos últimos meses. A ideia central é unificar todas as execuções, evitar que as pessoas tenham uma, duas, três execuções simultaneamente. também evitar que as pessoas tenham duplicidade de nomes, triplicidade de nomes, até quadriplicidade. e, com isso, acaba burlando, frustrando a execução, porque ele cumpre um pedacinho de uma condenação em um, pega um regime aberto e cumpre um pedacinho na outra, pega a outra aberta, depois foge. Aí, quando a justiça vai atrás, não se sabe, não tem mais a certeza se aquela pessoa é o João da Silva ou é o José da Silva. E, além disso, é um sistema que tem uma quantidade enorme de informações embutidas que vão dar subsídios para políticas penitenciárias para todo o sistema, não só a nível estadual, mas nacional, de forma que o Ministério da Justiça possa promover melhorias mais consistentes. hoje, nós não sabemos quantos presos nós temos no Brasil. Ninguém sabe, nem o Moro sabe. E, se alguém falar que sabe, digo que não é verdade, porque é um dado muito esparso, depende de coleta fracionada em cada unidade. Dentre outras informações, o seu vai nos ajudar a fortalecer com novas sistemáticas e novas normas, enfim, um campo muito grande de trabalho, justamente porque, agora, esses dados serão uniformes, unificados, e poderão nos ajudar em um futuro breve. Além disso, o CNJ implantou, no início do ano, o projeto Justiça Presente, que é um projeto muito grande, muito ambicioso em termos de abrangência, abrange todo o Brasil em quatro eixos de trabalho, sendo um dos eixos a informação e documentação. O seu entra nesse quarto eixo de sistemas de informação e documentação. Isso significa que a ideia, depois de sincronizar todos esses dados, é o fornecimento de documentos para esses detentos, que tem gente que entra e sai da cadeia e não tem identidade. Isso daí é um... é inadmissível, né? Em 2019, um país desenvolvido como o Brasil. A ideia é terminar até dezembro de 2020, a biometria. Vocês já ouviram falar, mas isso é centralizar a identificação dos detentos num único banco de dados com biometria, biometria, foto, ou seja, eliminar a possibilidade de duplicidade, multiplicidade de nomes. possivelmente, possivelmente, não posso afirmar, essa unificação será feita com base no CPF, que já é um documento nacional existente. Existe uma dificuldade muito grande de a gente resolver isso através dos documentos de identidade, pois seria, haveria que reunir banco de dados de 27 estados. e cada estado procedeu o registro do RG de uma forma. Então, a partir de um documento simples, um cadastro simples, a ideia é consolidar com dados da pessoa, principalmente a coleta biométrica, para evitar a multiplicidade de nomes. Ainda, dentro das ideias do seu, do seu propósito, um dos principais deles, ligado à ferição de informação quanto à quantidade de presos, é o controle de vagas, que está diretamente ligado ao campo de trabalho de vocês. hoje não temos absoluta certeza, nenhum estado tem quantas vagas tem e quantas vagas precisa. Isso é tudo muito nebuloso, porque não há uma dinâmica de informação logo que o processo se inicia. essa informação é sempre oscilosa. O cara é preso, em alguns lugares o juiz dá liberdade provisória, em outros lugares não. Aquele que o juiz não dá liberdade provisória é condenado em regime aberto. Aquele que ele deu liberdade provisória é condenado em regime fechado, logo irá ser preso em qualquer momento. então o sistema é muito complexo, é muito difícil de fazer essa aferição, ainda mais quando você tem sistemas diversos e divergentes que não se comunicam. A partir da projeção desde da nascença do inquérito policial até a sentença, vai ser possível nós termos um gráfico muito mais coerente e poder dar subsídio para o Estado em termos de olha, em média precisamos de 7 mil vagas, precisamos de 12 mil e 300 vagas e daí em cima disso trabalhar a questão da superlotação que o seu auxilia demais e também a questão dos direitos dos apenados. nós sabemos que o preso tem um custo mensal eu não sei quanto é aqui em Rondônia mas no Paraná em torno de 3.200 reais custo completo então se um preso fica indevidamente 60 dias numa prisão ele está gerando um prejuízo de quase 7 mil para nós estamos falando de um único preso agora multiplique isso aí por 600 800 mil todo mês em excesso é um prejuízo que vai impactar onde? no nosso próprio bolso a arrecadação vem da gente é a sua aposentadoria que está em jogo é a sua saúde que está em jogo é a sua segurança esse dinheiro poderia ser revertido lá na escola lá na segurança então o seu vai impactar em muitos setores então através desse projeto com a assunção do ministro de Stoffle no CNJ a primeira providência dele foi determinar a implantação de um sistema único em todo o país de onde veio esse sistema o Paraná vem desenvolvendo um sistema de controle de execução desde 2011 e em 2013 a gente conseguiu consolidar uma dentro de um controle de processos uma calculadora que é muito eficiente que auxilia demais a justiça no levantamento dos direitos dos apenados no levantamento das no controle da pena como um todo fazendo todos os cálculos automaticamente quando o juiz aplica uma falta quando aplica uma remissão quando ele foge quando ele retorna enfim é um sistema que em poucos segundos ele pode recalcular uma quantidade de pena seja ela qual for com uma guia duas guias ou 10, 12, 30, 60 acho que não existe ninguém com 60 mas tem gente com muita pena e é muito difícil fazer os cálculos manualmente então isso elevou o patamar desse sistema em 2015 houve um concurso entre todos os tribunais onde oito tribunais apresentaram os seus sistemas e o seu foi eleito o melhor deles dentro desse sistema nós temos a a possibilidade de comunicação com os órgãos externos que são vocês um deles ele se comunica com vários órgãos mas aqui nós temos o pessoal então das penitenciárias que tem a possibilidade de receber documentação ter acesso ao processo de execução e enviar documentação esse é um resumo apanhado bem sucinto desse processo processo e a a nossa expectativa é que as secretarias né os depens consigam se comunicar com as varas unicamente via seu não mais por e-mail não mais por documento físico e não mais por telefone e é para isso que vocês estão aqui eu não tenho como aferir exatamente qual é o nível de conhecimento que vocês têm hoje do seu se todos estão conseguindo já fazer essa comunicação se vocês estão tendo dificuldades então não será assim uma uma palestra nem uma apresentação mas sim uma conversa eu vou passar a perguntar para vocês quais são as dificuldades e eu vou fazendo tirando as dúvidas e principalmente incentivá-los a promover uma prática que vai ser muito útil para vocês mesmos é um sistema eletrônico a partir do momento que as comunicações são eletrônicas a possibilidade de equívocos ela praticamente zero esse é o principal fator porque nós como humanos é natural cometer equívocos entregar papel num lugar que era de outro mas principalmente a questão do atraso você ter que se deslocar a comunicação de ter que ficar alimentando sistemas ela é acaba tomando tempo o seu tem uma funcionalidade em poucos segundos você dá uma resposta para o juiz do processo como por exemplo a a juntada de um dos documentos que é mais pedido que eu imagino seja o atestado de conduta carcerária né então você tem a possibilidade de gerar esse documento e devolver para o juiz em poucos minutos não me refiro ao tempo que você demora para conseguir esse documento dentro do seu órgão mas uma vez que você possua ele digitalizado 30 segundos é o suficiente para você mandar ele dentro do processo e a vara vai ter um alerta dizendo que recebeu esse documento isso é que é o mais interessante não precisa ninguém avisar não precisa fazer nenhuma espécie de contato que essa engrenagem deve começar a funcionar sistematicamente uma outra novidade que eu não mencionei na primeira parte é que o DPEI nacional deve alguém já deve estar sabendo que está sendo desenvolvido um sistema de coleta de dados de nível nacional que vai ser implantado nos estados que é o CISDPEM não sei como está o andamento disso aqui mas o seu vai passar a se comunicar com esse sistema serão abertas as portas nos próximos meses eu não posso precisar se daqui um ano um ano e meio mas por exemplo quando eu precisar de uma certidão de conduta carcerária eu não vou mandar mais o seu para vocês eu vou lá e peco essa é a tendência quando você tiver o julgamento de um PAD pelo cometimento de uma falta você vai colocar isso dentro do seu sistema e não vai contar para ninguém nós vamos lá e vamos puxar esse PAD para dentro do do seu isso aí vai gerar o que? desonerar vocês de trabalho vocês poderão concentrar as energias em outras questões e de maior necessidade e não ter que ficar o tempo inteiro atendendo o judiciário com trabalho e retrabalho eu só estou dando o exemplo de duas situações mas poderão ser elas diversas outra questão que é muito importante a questão do recambiamento de preso e a notícia de onde ele está quase nenhum estado até hoje tem nós temos eu sei a cada segundo onde o preso está dentro do meu programa dentro do meu seu se ele é retirado da cela para uma audiência eu fico sabendo o que isso implica eu não fico mandando ofícios para a unidade aleatória eu mando o ofício para o lugar certinho aonde ele está só isso já é uma grande vantagem porque às vezes o juiz fica mandando ofício para duas, três unidades até que olha, mas ele não está aqui ele foi transferido mas quando foi transferido? faz oito meses mas essa notícia não chega na execução porque hoje em dia é tudo papel você tem que fazer um ofício encaminhar esse papel imaginem num processo de sete volumes mil e quatrocentas folhas um papel lá no meio dizendo que ele foi transferido para Vilhena para Cacó não sei até o servidor lá o juiz tomar conhecimento desse papel quanto tempo ele precisa perder são horas de leitura às vezes 40 minutos 50 minutos nisso ele poderia ter resolvido o problema de 30 60 processos informação é diferente quando a gente tem a informação você com um único clique você sabe onde a pessoa está e isso gera rapidez agilidade mas principalmente eficiência então o seu é um apanhado de tudo isso a ideia é fazer as devidas comunicações no futuro um futuro muito próximo e não mais depois de 25 30 anos que os tribunais começaram a desenvolver sistemas mas agora em um ano ou dois nós teremos dezenas de melhorias então eu gostaria de saber hoje como está das quatro ou cinco unidades que estão aqui como é feita essa comunicação e qual qual é a dificuldade principal alô quem pode começar fazer uma descrição bem eu só preciso que alguém faça uma descrição rápida de como é o tratamento da execução hoje na sua unidade como você recebe como você recebe esse pedido do juiz como você devolve a resposta quem pode começar de preferência depois depois bom dia meu nome é Suzy sou lá de Guajara Merim trabalho na penitenciária regional de Nova Mamoré e mais ou menos com desde quando o sistema foi implantado lá acho que uns três meses mais ou menos a gente teve que aprender mesmo fazendo né pedindo informação de um de outro e a dificuldade assim mas depois já foi tem que tem que mexer nas ferramentas e aí eu vi agilidade as decisões judiciais o cumprimento de Alvará só que tem algumas coisinhas que a gente eu tenho que aprender né eu e o colega lá que utiliza e a dificuldade maior hoje para a gente está sendo computadores velhos eu creio que a secretaria vai vai haver alguma mudança nesse sentido nossos computadores estou falando de Nova Mamoré não sei da capital e internet ruim também isso atrasa muito e essas questõezinhas aí e o computador às vezes não quer assinar não reconhece o sistema nós ligamos para o rapaz da internet que nos dá suporte perdemos uma manhã inteira de trabalho e sempre tem que procurar um assinador fora e eu gostaria de assinar dentro do toquinho mesmo essa é a nossa dificuldade porque ainda tem que gerar no computador ali aí depois você vai assinar aí depois você vai entrar no sistema já para achar ali dentro do seu computador do computador seria mais viável né ter condições né computadores melhores né essa é a nossa dificuldade de nova mamora é computadores modernos que acompanham o sistema e aí estaria mais eu vi a positividade do sistema como você está recebendo a remessa do juiz com a solicitação e você está devolvendo isso as decisões já os cumprimentos de alvaraz fica piscando o sistema né então algo ali tem algo para eu receber e aí na hora de dar resposta não quer assinar ali no no toquinho aí tem que ter um atalho um atalho para assinar fora do toquinho eu já notei eu vou falar disso ok bom dia meu nome é Bruno chefe geral administrativo da unidade a gente está usando o sistema dois meses e meio acredito eu e a gente começou a usar sem treinamento né e gerou já várias dúvidas no início tipo como quando a gente vai inserir uma coisa que é peticionada pelo juiz que aparece lá na notificação é mais fácil agora no início a gente ia primeiro em peticionar como se fosse uma coisa que não tivesse sido solicitada e a pendência não saía de lá porque tem um campo certo para ir para inserir esse documento a questão que a colega está falando do assinador é que para assinar no site aqui a gente está com a dificuldade de ter que ter uma VPN instalada do TJ os computadores que não tem uma VPN para acessar a internet do TJ não conseguem assinar esse documento online né a gente tem que usar um assinador offline que é um Java mas as questões quando se pede algo novo tipo no dia desse pediram assistidão SPR para mim eu não sabia ideia do que era fazer ideia do que era o SPR mas era só outro nome de uma assistidão carcerária liguei na VEP eles estavam acostumados a pedir atestado de pena e na verdade era só outro nome para a mesma coisa então como a gente está usando os sistemas achando do jeito que é que a gente não recebeu treinamento nenhum é o primeiro treinamento aqui até eu escrevi o nome retreinamento como se a gente já tivesse sido treinado mas as coisas vão se adaptando quem mais pode tem 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 alguma questão para abordar que não foi falado pelos dois bom dia bom dia meu nome é meu nome é trabalho no 603 muitas são as dúvidas que nem tipo é o primeiro treinamento que nós estamos tendo na questão que nem surgiu lá ontem uma dúvida não só para mim mas como para os amigos também pediram para anexar praticamente lá na unidade está com 637 apenados para anexar em cada processo deles a declaração que ele pode puxar naquela unidade que ele pertence ou não a alguma facção a gente queria tipo saber se tem algum outro meio de anexar tudo de uma vez porque anexar processo por processo aí como que a gente vai fazer essa sanar essa pendência no caso porque tipo é muito é muita declaração pegar de todos os presos e anexar no processo por processo e também muitas vezes tipo chega lá algum alguma solicitação de que a gente não não consegue a gente queria saber como que faz para para colocar se não for pedir no caso pelo pelo CE ou tipo uma certidão não foi pedido se a gente quiser colocar naquele processo sem foi solicitado no caso pelo pelo pessoal da VEP mas aí tem muitas dúvidas que vai surgindo no decorrer do do aprendizado mais alguém para mim é importante vocês falarem isso antes porque daí eu vou fazer a abordagem do treinamento direcionado o treinamento é rápido a gente vai solucionar tudo isso em 40 50 minutos mas quanto mais detalhes vocês me trouxerem das dificuldades melhor eu posso fazer o direcionamento e daí não vou perder tempo falando de coisas que vocês não usam né mais alguma coisa? aproveita eu só vim são 3.200 km eu não posso vim toda semana tá bom eu vou fazer então uma apresentação geral e daí eu vou tratar os pontos mencionados um a um e com certeza na medida que eu for falando ou vocês vão lembrando de outras coisas e vocês podem me interromper se eu estiver falando de um tema que lhe interessa ergue a mão e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso pode me perguntar como eu disse é mais uma conversa não é uma palestra então não tem problema algum as interrupções bem rapidamente eu vou fazer a apresentação do processo porque a tela de trabalho de vocês vocês já devem ter bastante prática vocês sabem que você recebe lá uma notificação uma remessa para juntar um documento e devolver lá para o juiz mas você pode ter acesso ao processo e estudá-lo independente de estar sendo solicitado alguma coisa por exemplo você está com um preso lá que está reclamando que poxa meu direito já passou e estou aqui resolve meu caso sei lá uma reclamação e você de repente vem a assessoria sei lá o carcereiro alguém olha tem que ver a situação desse cara aí você vai lá e pode entrar no processo para identificar a execução dele e saber exatamente como ela está ocorrendo então quando você abre o processo você enxerga essa tela isso aqui é comum para vocês tranquilo todos sabem disso e nós temos alguns dados logo na apresentação nós temos aí aquela pendência que é sua mesmo remessa da penitenciária para você aparece diferente parece juntada de aqui eu estou fazendo a apresentação do ponto de vista da vara só que tirando esse quadro aqui o resto é tudo idêntico exatamente como aqui então você já tem um quadro ali um gráfico que apresenta o relógio que diz exatamente quanto tempo ele cumpriu da pena em azul a pena cumprida e aqui embaixo a navegação do processo quais os itens mais importantes em partes você pode fazer eventuais conferências de RG CPF clica em cima do nome da pessoa e você vai ter todos os dados ali se observar algum erro você pode até peticionar lá no juiz para fazer a retificação daí eu vou mostrar depois que eu anotei aqui como faz esse peticionamento mas o que você quer saber mesmo é a condição da pena como está a situação carcerada uma das telas mais utilizadas é informações adicionais rola para baixo e lá você tem situação carcerária e você tem o resumo integral de todos os incidentes ocorridos no processo alguém aqui não sabia disso todos sabem tirar a situação carcerária então se o está tendo muita reclamação lá do réu você pode imprimir o relatório e entregá-lo aliás um dos temas da conversa é que pela resolução 113 do CNJ todo mês de janeiro até o último dia de fevereiro vocês tem que fazer entrega desse relatório a todos os apenados eu vou eu vou explicar isso isso eu vou explicar isso por quê então nós acreditamos que em janeiro de 2020 isso seja solucionado por isso que eu estou aqui então no mês de janeiro e fevereiro você vai imprimir o de todos os seus 600 presos 500 presos mil presos e vai fazer entrega a cada um aquele que tiver uma reclamação ele vai anotar no verso e você vai juntar essa reclamação no processo e o juiz vai verificar se procede ou não nós fizemos lá agora no Paraná muitos casos eles estavam reclamando da remissão e eles trabalharam e pediram a remissão e não tiveram respostas a maioria dos casos o juiz deu a remissão quase que a totalidade só que eles não foram intimados daquela remissão aí ficou eles ficaram pedindo aquilo que já tinha sido pedido então só ali a gente conseguiu solucionar acalmar todo um setor olha a remissão que não aconteceu ainda vai acontecer mas o juiz vai olhar de todos então eles se acalmam pois não tanto faz o atestado de pena é um documento cujo nome consta na lei de execução penal a lei diz que tem que ser entregue o atestado de pena só que o atestado de pena pela formalidade da lei ele é muito simples né pois é e o relatório de da situação carcerária ele é completo ele tem todos os incidentes e esses incidentes remissão concedido 40 dias fuga fixação harmonização do regime está tudo ali quando o apenado vê todos esses movimentos ele logo vai ter certeza se está certo ou não porque ele sabe mais a execução que o juiz tenho certeza ele sabe exatamente o que ele fez o que ele não fez o que foi concedido o que não foi esse aqui é um grande mecanismo de para você acalmar o sistema para você manter ele apaziguado vamos dizer que aquilo lá é uma bomba relógio o tempo inteiro então ele tendo essa notícia do que está acontecendo com ele ele se acalma principalmente quando ele mesmo observa que está tudo certo pois não o relatório não consta que esse crime foi condenado por um bom pequenos detalhes quando quando acontecer esse tipo de episódios anotem o número do processo e liga na vara ou até faz por o fio se for o caso ou um e-mail olha o advogado está reclamando isso e passa a bola essa bola é para eles resolver não é para vocês para o advogado exato é claro cabe a ele também peticionar no processo e pedir essa informação às vezes eles abusam da bondade de vocês do tempo de vocês e a gente não vai se negar a dar a informação principalmente se ela estiver muito próxima mas havendo dificuldade fala olha isso aí o senhor tem que ver lá na vara eu só tenho a informação pronta e o relatório realmente ele vai ter o quanto total nesse caso aqui nove anos não interessa quantas sentenças quantos processos quantas guias por que se for colocar tudo isso no relatório tem cara que vai ter 700 folhas e daí isso não é econômico nós temos que sistemas hoje de informação são objetivos eles são claros e sucintos se não for isso não é tecnologia então os relatórios são feitos da maneira mais óbvia possível para dar a informação bem clara agora detalhamentos fora esse do relatório da situação processual ele tem que ir lá na vara peticionar e consegue quase tudo o advogado tem acesso amplo né e a os próprios familiares tem acesso daí eu vou até vou passar para vocês para para ensinar caso tenha muitos pedidos eu não sei como é a dinâmica de atendimento de vocês mas normalmente na visitação às vezes é aquela aquele tumulto né e os familiares pedirem informação como é que eu faço como é que eu não faço às vezes é mais fácil para ele pedir para você já que ele está na visita do que pedir para o para o juiz que daí ele tem que se deslocar até a outra unidade né mas tem a consulta pública também até você mesmo se não tiver logado pode ter acesso a consulta pública então continuando é esse atestado sendo entregue lá no início do ano você juntando o comprovante no processo primeiro que você vai estar cumprindo a lei segundo que o efeito prático disso é manter o sistema sob controle se o réu né se o apenado está observando que você está trabalhando em função dele né fazendo essa entrega ele vai se acalmar o pessoal está preocupado com a minha pena e é isso que a gente precisa passar para eles né independente de do que ele fez se ele tem 30 anos para puxar se ele tem 5 anos 2 anos o atendimento tem que ser isonômico se o crime foi violento ou não se foi um tráfico ou se foi um estupro você dando atendimento ao preso da questão legal ele é obrigado a se acalmar se houver lá um indício de motim alguma coisa serão por outras razões mas não esta então se você tem essa possibilidade de tirar isso já das possibilidades de rebelião de motins já tira então cumpre com essa formalidade e você vai estar auxiliando na apaziguação daquela bomba relógio então já é algo interessante que vocês já sabem que informações adicionais vocês têm acesso a esses dois documentos partes eu já falei movimentações aqui na horizontal vocês têm acesso aos movimentos do processo que são o que? lá no papel são as folhas do processo são as decisões são as petições os próprios ofícios que vocês forem juntando comunicações manifestações do Ministério Público da Defesa tudo está aqui para acessar basta você abrir o pdf e está ali a decisão você vai ler e vai saber o que está acontecendo outra dica no navegação se alguém nunca teve a curiosidade é a mesma coisa só que na vertical e aqui para quem não tem dois monitores que a moça estava reclamando da questão de computadores velhos tal essa modalidade de navegação ela é muito mais eficiente porque você clica e ele abre o documento ali mesmo você pode ir navegando no processo e vai girando as páginas eu tenho uma certidão eu tenho mandado depois eu tenho uma decisão e nisso você consegue analisar 10, 12, 30 movimentos bem rapidamente absorvendo aquela informação e não naquele sistema de abrir o pdf fecha o pdf vai lá abre outro só nesses segundos que você perde você acaba perdendo também informação então é a minha dica quando você quiser estudar o processo você não tem nenhuma providência utilize o modo vertical que é onde em navegar aqui ó exportar essa opção ela eu não tenho certeza se tem pra vocês quando o processo está com remessa é pra ter você pode exportar o processo e gerar um pdf inteiro e daí você vai com mais rapidez lendo o que aconteceu você marca as peças que você quer exportar quando eu for pra área de trabalho vocês vão confirmar se essa informação está lá e você pode gerar movimentação sim, não não adicionar taja de validação não adicionar capa não exporta ele vai gerar todo o processo aqui ó em em pdf olha lá também facilita a leitura e a interpretação não tem que ficar clicando lá e assim vai mesmo que o processo seja um pouco longo histórico né o sistema salva os últimos 10 processos que você entrou então eu estou utilizando dessa ferramenta justamente pra não ter que lembrar qual era o processo ele faz isso por mim tá aqui o processo novamente eu vou falar bem rapidamente desses três tópicos aqui ó processos criminais eventos incidentes foi me falado que em alguns casos não tem cálculo de pena o cálculo de pena só existe quando tem cadastrado processo criminal evento e incidente concedido ao mesmo tempo se um desses não tiver cadastro não tem cálculo e aqui que a grandeza do céu está nesse setor que ele faz os eventos jurídicos jurisdicionais são transformados em cálculos matemáticos e que geram o cálculo exato da pena mas como através do preenchimento desses três campos então se você vai fazer um atendimento lá está verificando um processo que ele esteja zero aqui é porque não tem processo cadastrado não tem guia logo não tem pena qual por que isso está assim mas por que já não foi resolvido já são sete meses rondônia foi um dos primeiros estados a fazer a implantação do céu e inevitavelmente por uma questão de agendamento isso aconteceu bem no início do ano logo após o recesso onde muitos servidores estavam de férias muitos juízes e isso acabou atrasando um pouquinho essa implantação ela não foi exatamente como o esperado só que também não havia como retardar isso ah não agora vamos fazer isso em fevereiro março porque outros tribunais já estavam agendados então além disso foi um dos primeiros tribunais que o CNJ estava fazendo estava coletando ainda experiência e não foi possível terminar na totalidade a implantação ficando para o tribunal de rondônia essa tarefa e o tribunal aí vem se organizando para terminar muitas comarcas já o fizeram eu tenho uma tabela aqui e muitas já estão 100% 100% significa que já tem o processo já tem o evento e já tem o incidente dentro da da guia da execução mas nós temos aí algumas comarcas 48% 77% 9% tem uma comarca auditoria militar 100% VPEMA 79% e a VEP que é a maior está com 40% então justamente agora vai haver aí uma uma série de medidas a gente veio justamente para dar uma uma um suporte em termos de informação para auxiliar o tribunal a tentar terminar essa implantação o quanto antes eu acredito não posso falar por eles mas eu tenho impressão que em 4 meses isso daí deve estar solucionado então vocês estão sofrendo já desde janeiro mais 4 meses a tendência é que isso desapareça sem mencionar que se eles forem cumprindo aí 10 15% ao mês a tendência é que cada vez mais quando você for consultar a guia vai estar cadastrada então um pouquinho de paciência nesse momento e a coisa vai melhorar bastante até o final do ano como identificar então se você está fazendo um atendimento está verificando um processo uma situação precisa ver clica em cima de processos criminais e logo você vai ver se você vai em abrir tudo todos os processos estão ali nesse caso ele só tem um processo com nove anos de pena sendo oito anos pelo 217 e um ano por sequestro e cárcere privado se ele tivesse dois apareceria aqui duas vezes essa mesma movimentação se quiser ver maiores detalhes clique em cima do evento e você vai ver lá data data do delito se ele é incidente ou não a fração para progressão de regime dois quintos é uma fração maior do que o crime comum e para o livramento condicional o tempo de pena oito anos aqui é interessante vocês navegarem nisso quando estiverem trabalhando porque se você verificar um dado que não seja compatível com a realidade você pode comunicar lá foi colocado aqui oito anos mas é sete às vezes alguém errou o que a gente passa nos treinamentos é que se todos os atores um colaborar com o outro a tendência é uma execução de pena mais consistente e uma execução de pena consistente significa eficiência dinâmica e rapidez isso deve acontecer pois não tá vou explicar não eu vou explicar o que aconteceu na verdade foi uma orientação que veio do Paraná que lá em 2013 a gente procedeu assim foi ditada uma instrução normativa que deveria ser digitalizado apenas os documentos exigidos pela LEP e os incidentes concedidos mas que loucura vocês não vão digitalizar os ofícios os comunicados as certidões não por quê? porque é passado só que presume-se que a execução estivesse correta para dar um exemplo você tem uma execução de 4 anos em regime fechado o cara está recolhido há 4 anos nesse meio de tempo ele fugiu ele teve uma homologação de falta houve uma progressão por semiaberto e ele foi recolhido de volta ao fechado por conta daquela fuga nós tivemos aí 3 eventos esses eventos já estão consolidados ele já está fixado no regime fechado ele já tem um período de pena cumprido e um para cumprir não interessa mais nada para a execução além disso a certidão que foi juntada aquela certidão foi para embasar o julgamento do PAD o PAD já foi julgado logo não interessa mais então foi feita uma coleta de documentos que interessavam a execução e foi selecionado para que fosse digitalizado somente esses documentos então se eventualmente alguém precisa muito de um documento da execução que não está ali aí vai ter que recorrer lá à vara lá no processo físico digamos se tiver um advogado vai pressionando que olha tem 60 dias de remissão e essa remissão não está ali é o caso daí de pegar o processo físico e fazer conferência isso isso é em Exato, é em razão... Isso, mas é uma questão também de tradição e concepção. Existia, no Paraná aconteceu também, muito apego ao procedimento físico, a documentos que você nem usa, está lá. Então, havia um estigma de que tinha que se digitalizar aquele documento. Hoje, no Paraná e em muitos estados, não se fala mais em físico. Quanto menos documento, melhor. O que nós precisamos é informação. Então, se você tem lá no sistema do DPEM, da Cijus, um sistema que diga aonde ele estava no dia, para mim é suficiente. Eu não preciso de uma certidão disso, eu não preciso mais de um ofício formal assinado pelo diretor. Se eu entro aqui no sistema e tiro o relatório da situação carcerária, para mim isso é o que vale, e não mais aqueles papéis. Então, foi em razão dessa concepção mais nova que decidiu-se não digitalizar tudo. Mas eu repriso, se eventualmente, mas não tratem isso como regra, tratem como exceção mesmo. Se precisar muito de um documento, aí faz o ofício para o juiz, o juiz vai desarquivar esse processo e vai lhe entregar. Mas, olha, somente em caso de vida ou morte. Porque não se usa mais. Hoje você consegue reprisar a informação, você consegue renová-la. Muitas vezes, através de uma nova consulta, você gera um documento novo, daquela época. Ah, eu quero uma certidão carcerária que está lá no processo. Não, eu te dou uma nova aqui. Assim, está aí. Não, mas tem que ser aquela. Ah, então o senhor vai lá e pede para o juiz. Nós temos que colocar um freio também nessas solicitações, se elas não forem caso de vida ou morte. É só uma opinião minha até. Não é uma orientação em geral. Mas é por uma questão lógica. Nós estamos trabalhando no sistema eletrônico. Então, vamos esquecer o físico. Porque hoje a questão é a informação. Eventos. Aqui eu vou dar uma dica muito importante para vocês. Muito importante. Anotem. Quando o último evento for fuga, não há cálculo de pena. Vai aparecer lá a quantidade que ele cumpriu, a data da fuga, mais data de progressão, de regressão, as coisas. Não existe. Só deixa eu concluir. Logo, você pode identificar problemas com isso. Vou auxiliar-os. Você tem um preso e você for olhar a execução dele e está escrito fuga. Espera aí. Mas ele está aqui dentro. Como tem fuga lá? Logo, temos a possibilidade de solucionar esse problema. Por quê? Você entra num processo e como ele já foi recapturado. Ou ele não fugiu, ou foi recapturado. Não existe outra hipótese. O que não pode é você ter um preso e ter o evento fuga como o último evento. O evento, ele é todo o aspecto temporal da execução. Eventos, né? É a prisão, a soltura. É a prisão, a fuga. É a recaptura. É a prisão, término da pena. Então, a pena só anda, a linha do tempo do preso só anda se tiver os eventos com o fechamento. Você não pode ter uma prisão e nunca mais ter uma soltura. Por quê? Porque ele vai ficar preso eternamente, a pena tem que acabar. Você não pode ter uma prisão e uma fuga e o preso ali na unidade. Por quê? Se tem informação da fuga, o que ele está fazendo ali? Ele deveria estar furagido. Então, levantem essa questão sempre que observarem isso. Quando isso pode acontecer? Quando alguém cometer um equívoco, um erro. Então, você levanta esse erro e está resolvendo o problema do preso. Se você não levantar esse erro, a execução está parada. Ela não anda quando o último movimento é fuga. Então, essa é a observação que eu faço. Que vocês são as pessoas mais indicadas para auxiliar na solução desse problema. Ele acontece com frequência? Não. Acontece pouquíssimas vezes. Mas, quando acontece, é um problema, porque o cara fica lá praticamente esquecido. Porque, para o sistema, como ele está foragido, o processo fica parado lá na prateleira. Fica guardando prisão. Hoje em dia, com o BNMP sendo aprimorado, com as novas ferramentas de comunicação, de cumprimento de prisão, isso tende a sumir. Não acontecer mais. Pois não? Nós temos uma coisa... Nós temos uma coisa... A relação... A gente está com o hospital, a gente está com o hospital, a gente está com o hospital. Aí, eu queria te agradecer, o que eu sou o que você vai informar aí, porque não aparece nada. Nenhum pedido. Isso, eu já anotei, é um dos tópicos que foi solicitado. E onde que o hospital, a gente está com o hospital? E onde que o hospital? A gente está com o hospital? E onde que o hospital? A gente está com o hospital? A gente pode fazer essa informação antes do hospital? Pode. Pode. As duas perguntas, eu vou responder depois, estão dentro daquelas que vocês fizeram no início. Eu vou terminar de fazer a apresentação, para a gente conseguir obedecer uma direção aqui lógica, e depois a gente vai abordar isso daí lá. Ok, então, em relação aos eventos? Sempre que vocês forem olhar eventos, vocês estão vendo a linha do tempo do preso, da pena cumprida. Incidentes concedidos, é ali que você vai ver toda a questão jurisdicional, as decisões do juiz, as remissões concedidas, as faltas homologadas, as suspensões, as regressões, progressões e tudo mais. Não vou entrar em muitos detalhes, porque quem opera mais com isso aqui é o cartório, a vara, mas só para vocês saberem. Vocês podem ver que essas ocorrências, elas estarão todas na situação carcerária. Então, se vocês estão habituados também a fazer a leitura da situação carcerária, não precisa entrar aqui. Mandados de prisão e solturas, vai entrar em vigor logo isso aqui. Eu creio que mais dois meses aparecerão nessa aba aqui as prisões e solturas. O sistema está sendo sincronizado com o BNMP. A expedição de mandado já está sincronizada. Rondônia já vai começar a fazer mandados de prisões por aqui. Então, se você tem aqui um mandado em aberto e você está com o preso, vai lá e cumpra. É porque está em aberto. Daí depois confere no BNMP, mas o que está aqui vai estar lá no BNMP. E a volta, o cumprimento do mandado e os alvarás, eu creio que em dois meses eles devem ter a solução completa. Então, não se usará mais o BNMP, somente o seu. Isso na execução. Alguma pergunta até aqui? Vamos lá. Então, eu vou abandonar a mesa de apresentação do processo. E vou para a mesa de trabalho de vocês. Todos já entenderam esse quadro? Ele é muito óbvio, ele é muito intuitivo. Mas vocês devem aproveitar todas as ferramentas aqui para auxiliar no trabalho de vocês. Vamos lá. Hoje eu tenho processos aguardando ciência e análise novos. Cinco. Vamos lá. E esses cinco processos com essas finalidades. atestado de permanência, atestado, intimação, julgamento, de pá de requisição para audiência justificativa. Eu vou dar exemplos que eu não sei se se aplicam aqui. Mas eu vou falar dos exemplos que não se aplicam também para ajudar vocês. isso daqui, essa finalidade, você não deve se ater unicamente ao relatório aqui, que é aquilo que alguém acabou de me falar do SPR. Você falou, juntado do SPR. SPR é o resumo da situação carcerária lá no Paraná. é um documento bem completo, que parece a vida inteira do apenado. Como o sistema veio do Paraná, alguns históricos de remessa ficaram. porque quem faz o programa, quem fazia o programa até o mês de março era o Paraná. O Paraná não podia excluir. Mesmo que os outros estados não tinham, o Paraná tinha. E hoje é a mesma coisa. Vocês não têm o sistema SPR, mas nós temos. Então ele tem que permanecer ali. Qual é a dica? Não usar. porque ele não serve para vocês. Mas, Márcio, veio para mim um negócio lá, juntado a SPR. O que é isso? A vara errou. Quando você vai fazer remessa, é muito fácil você clicar no de cima ou no de baixo. Então o pessoal tem que ter atenção lá. Mas, se eventualmente você receber um histórico que você não conhece, que não é lógico, vai no processo e olha o que é o assunto. Vai ter lá, né, uma certidão, ou uma decisão do juiz, um pedido do Ministério Público. Alguém vem lá e fala, solicite-se a Sejus, que é a juntada do SPR. Daí vem o juiz e fala, defiro, remeta o seu processo. Aí você vem aqui, tá, juntada a SPR. Não sei o que é a SPR. Aí você vai lá e olha. Lógico, esse exemplo não se aplica para vocês. Mas qualquer outra coisa. Por exemplo, intimação. Intimação do quê? Você não vai simplesmente pedir uma intimação, você vai olhar do que é. Vai lá no processo, olha do que é essa intimação. E vai lá, intima o cara, colhe o ciente dele e devolve no processo. Essa é a dinâmica mais completa, é a parte um pouco mais difícil, porque você interpretar lá o processo, às vezes não é confortável para um ou outro. Mas é, pelo que eu vi, vocês não estão tendo dificuldades. Basta fazer a leitura, vai lá no navegar, olha lá os cinco, sete últimos movimentos, você vai entender o que está acontecendo com o processo. não vejo também dificuldade. Bom, eu tenho cinco processos, mas vocês têm quantos? 300, 100, 80, 40, né? Nunca é pouquinho. Eu não sei se alguém... Você recebe pouquinho? Bem a menos, né? Mas quem tem uma unidade, trabalha uma unidade maior, essas remessas são em quantidades. É a sua mesa de trabalho, eu digo. A sua mesa está sempre acumulada. Você tem 200 para fazer, você consegue fazer 70. Fica 130 no final do dia, mas no outro dia já chega mais 40. E assim vai, né? Eu quero dizer o seguinte, que esses filtros aqui, tem alguém que está usando ele? Ninguém? Esses filtros aqui. Alguém usa? Então, essa é a minha dica. Aqui para mim não vai surtir muito efeito, porque eu só tenho cinco, mas isso aqui é gestão de trabalho, né? Então, você sentou lá para resolver, você é a pessoa que faz a juntada de atestado de conduta carcerária. O que você vai fazer aqui? Chega aqui e separa, atestado de permanência e conduta carcerária. Pesquisar. Dos cinco, olha, ele separou só dois. É isso que eu quero dizer. Para quem tem cinco, não precisa fazer isso. Se você tem dez, não precisa, mas para quem tem cem, você separa e resolve o mesmo assunto o tempo inteiro. Isso é gestão. Isso é um filtro que vai te especializar na resolução daquele problema. Eu posso dizer o seguinte, se alguém juntava por dia trinta, utilizando esta técnica, vai juntar quarenta por dia. O mesmo tempo. Porque teu cérebro está habituado a fazer a mesma tarefa, observando as mesmas coisas, juntando o mesmo documento. Existem outros filtros. Por exemplo, às vezes você, eu até faço como pergunta também. Você não está habilitado somente numa única vara? Ou está? Vocês trabalham para uma única vara aqui? Duas, né? Então, pode ser que daqui a pouco vocês estejam em três ou quatro. E é aqui, vara. eu, especialmente, só tenho uma vara. Mas, se tivesse duas, apareceria aqui. E eu ia filtrar desses dois, ou desses duzentos, setenta é de Porto Velho e cento e trinta é de outra unidade, de outra vara. Eu primeiro vou fazer Porto Velho. vai filtrando, vai selecionando. Depois disso, aqui, data do envio, eu vou fazer qual? Qual? Qual eu deveria fazer primeiro? O mais antigo. então, você inverte aqui. Aqui, os dois são do dia oito. Mas, você trabalha isso aqui, o sistema te ajuda. Ele vai jogar para cima o mais antigo e para baixo o mais novo. Ah, mas eu quero fazer do mais novo. Tá bom, então, inverte de novo. Ele vai jogar para cima o mais novo e para baixo o mais antigo. Isso é, você gerencia a tua atividade. E desses aqui, qual eu vou fazer primeiro? os urgentes. Então, marca aqui, urgente, pesquisar. E assim por diante. Você vai gerenciando a tua caixa e vai dando prioridade ao que é prioridade. E vai deixando para depois o mais novo, o que tem menor prioridade. Terminou esse serviço, vamos para o próximo. Agora, eu vou juntar, testar o trabalho, estudo e leitura. Pesquisar. De novo, qual a vara? É urgente? Vou fazer só urgente primeiro. Não, vou fazer todos de uma vez, indiferente. Pesquisar. Ah, olha aqui, prazo vencido. Eu faria primeiro o que estão com o prazo vencido, porque não é ideal que você ultrapasse o prazo estipulado pelo juiz. Então, ele deu cinco dias. Nossa, eu estou com 30 aqui acima de cinco dias, então, eu vou resolver primeiro esses cinco dias, esses 30. é uma coisa muito óbvia, mas ela é muito producente, porque você está evitando atrasos, está evitando que o processo fique paralisado por sua causa. Tranquilo essa parte aqui? Então, pouca gente usa, só que eu percebo que os que usam conseguem render bem mais em quantidade de trabalho, em número de ações diárias, porque você prepara o teu momento de trabalho para resolver uma matéria específica. Então, não deixem de utilizar. Quem tem pouquinho, 10, 15 por dia, não precisa. Agora, quem tem acima de 20 por dia para fazer, utilize e vai treinando. que chegar no momento que você tiver 40, 60, 70, 100, 200, vai te ser muito útil. Ok. Início. Nenhum desses é urgente, mas eu poderia ir direto na caixa de urgente. E vamos executar a tarefa propriamente. Este processo. juntar atestado a orientação. Você nunca deve juntar nada se você que não seja a partir dessa ferramenta. Juntar. Clica nela, dá um nome, o que é atestado. adicionar. Você pode escrever o documento ou pode selecionar o PDF. Agora, vamos separar dois momentos. Foi me perguntado aqui há pouco, duas vezes, inclusive, você precisa juntar alguma coisa que não está com remessa. Você precisa ligar na vara que mande com remessa para você, para você juntar. Vocês têm feito isso, não? só peticionam. Então, só peticiona. Junta e você escolhe o documento que mais se coaduna com aquele que você está juntando. vocês não podem utilizar a aba incidentes, tá? A via é... Deixa eu voltar lá. Você está dizendo como o nome? Isso. Ah, tá. É peticionar juntada de incidente. Pode. Eu estava me referindo a outra coisa que não é o caso. Esqueçam. Se você não achar nenhum documento que chega mais perto, pode usar. Veja uma coisa, essa aba peticionar, na verdade, ela é do advogado. E a gente estende a vocês por uma questão de praticidade. O que acontece? O histórico do documento não é exatamente aquilo que é da função do depenho da Sejusk. Coloca incidente aqui, tá? Mas aqui você coloca o nome correto. Ok, você pode nomear o arquivo. Então, vamos selecionar o PDF. O ali é muito grande. Aqui, ó. aqui você já terá alguns outros documentos que se coadunam melhor com a realidade. Aí você escolhe se é o relatório completo, se é o ofício de PEN, se é o ciência, certidão. Tranquilo isso? É quando for comunicações em geral que não seja nenhuma dessas outras, usa o ofício. Mas, por exemplo, se você está mandando um atestado, usa o atestado, não vai mandar ofício. Ah, mas é um ofício encaminhando o atestado. É o atestado. Ah, mas é um ofício encaminhando a certidão de óbito. Então, essa é a certidão de óbito. É um ofício encaminhando atestado de trabalho e estudo. É um atestado de trabalho e estudo. Fora esses casos, se eles não estiverem aqui, aí você escolhe ofício. Não tem problema. Escolhe e assina. Em relação a essas duas funcionalidades, nenhuma dúvida? Então, recapitulando, sempre que tiver em aberto aqui, juntada a realizar para você, você peticiona a partir daqui, junta o documento a partir daqui. Marcio, mas veio para mim para juntar um atestado de conduta carcerária e eu também tenho um ofício encaminhando um trabalho. Posso aproveitar? Pode. Coloca aqui atestado. Adicionar. Seleciona lá um. Diz o que é atestado de permanência. você pode selecionar dois, três, quatro? Pode. Sabem disso, né? Aqui, de novo. Eu posso selecionar dois. Abrir. Puxa, escolhi um muito pesado aqui, vai demorar. Mas você pode selecionar dois, três, quatro, quantos você quiser. testa, se você quer fazer a informação, escrever. Eu vou dar um exemplo. Eu mandei para a intimação, para a requisição de audiência. Vocês utilizam o seu também para a requisição de audiência? Justificação? Sim? O juiz manda para você para a requisição. Você pode responder aqui, ciente, o réu será encaminhado na audiência no dia aprazado. Ponto. E você assina. Na verdade, quanto mais utilizar o texto, mais eficiente é a coisa. Do que o PDF. Nós utilizamos mais a gente da mesmo texto. Porque é mais a questão da ciência. Isso. Sempre quando for intimação, ciência, requisição de audiência, da parte de vocês, faz a informação no texto, no digitado. Fica mais coerente com a situação e mais econômico em questão de tempo. Para encaminhar, a minha dúvida é, nós digitamos o texto e anexamos a resposta da unidade. Encaminhamos um ofício. Passou um ofício dentro do próprio texto. Aí, o anexo ali, ele aparece. O anexo. aí, encaminhamos, assim, no mesmo online, ali, no topo, e encaminhamos. Aí, ele faz o movimento e conclui o movimento. Aí, sai dali, não aparece mais para a gente. Exato. Não chega no nosso... Eu só não sei se estou com o assinador aqui. Deixa eu ver. Então, tá, eu juntei ali um atestado, agora eu vou juntar um atestado de trabalho e agora um ofício. Assinar aqui. Não baixei o assinador ainda. Olha só um minutinho. Eu não tenho meu cartão aqui, nem meu token para concluir a tarefa, mas vamos simular novamente. agora já apareceu para análise, porque eu já entrei no processo e ele já está contando o prazo. Então, assim, uma vez concluído esse movimento, com a juntada ou com a digitação, assinou, confirmou, concluiu, encaminhou, ele some da tua caixa e está debitado da sua conta. Se você tinha 100, vai ter 99. E esse é o objetivo. Você trabalhar com essa caixa aqui, sempre próxima de zero. Quanto mais próximo de zero, melhor. eu sei que é quase possível, porque você faz tudo às três da tarde, de repente, às quatro, manda mais 30. É normal. E o gerenciamento do prazo de vencer é que não esquecer. Então, juntar, intimação, outras decisões. Entra no processo, quais foram as outras decisões. Mas está por aqui. Ao invés de decidir alguma coisa, você lê, ah, entendi. Anota lá no teu sistema, faz o que tem que fazer e dá o ciente aqui. Então, reforçando, sempre que precisar juntar alguma coisa, fazer a partir do juntar aqui. se o processo não estiver aqui, aí utiliza o peticionamento. Nós, lá na Paraná, já estamos desenvolvendo o botão de peticionamento do DPEM, da Secretaria. Aí, aquele histórico vão ser mais adequados para as questões da Secretaria. Eu ressalto que o seu está em constante desenvolvimento, o CNJ está com uma equipe preparada para fazer os devidos aprimoramentos e, aos poucos, vocês vão ver essas melhorias. Uma delas é a questão do assinador. foi levantada essa dificuldade do Executivo em relação à internet e em relação ao assinador. Então, eu peço um pouco de paciência, mas eu acredito que em dois meses nós teremos um assinador novo, que não vai mais ser esse do Paraná, que você tem que levantar o Java, ele vai lá, o Paraná busca, autentica, volta, enfim, é uma dificuldade. Eu não sei exatamente, porque eu não sou da área de TI, minha área é judiciária, como ele será. Eu sei que ele será um autenticador em duas vias. Este é um autenticador de três vias. Então, eles vão continuar mantendo a segurança do assinador, mas ele vai se tornar bem mais simples. Enfim, estão fazendo uns testes, parece que já está pronto e eu não sei exatamente quando isso entra em operação. Questão da internet, me foi falado aqui para abordar esse assunto. Apesar de tudo, o seu ainda é um dos poucos sistemas judiciários que você opera na web. Você pode trabalhar da sua casa, do seu escritório, do seu trabalho mesmo, até aqui, se alguém quisesse, tivesse Wi-Fi, podia estar trabalhando. Então, essa é uma das grandes vantagens. Obviamente, em algumas cidades de interior que têm problemas com a internet, internet muito lenta, acabam sofrendo um pouco. Muitos projetos têm para melhorar isso. Um deles, eu não sei se eu posso dizer que para vocês é válido, mas vai ser que as pessoas poderão trabalhar offline, dentro do seu, e ele vai sincronizar sozinho as informações na hora que o sinal fica bom. Isso já está em desenvolvimento, parece que é algo bem bacana, muito necessário por causa dos estados do norte. Pará, por exemplo, tem algumas cidades que a internet é via rádio, muito lenta, interior do Mato Grosso, eu não sei se Rondônia tem, a Rondônia é mais tranquila, Roraima está com dificuldade enorme de implantar o seu por causa disso, então, há algumas melhorias para isso. Eu falei do assinador do Java, eu não entendi alguma dúvida ali que a senhora me pediu sobre o token. Ah, sim, usar um outro certificado. Nós temos certificado A1 e foi pedido, foi levantada essa questão de tirar o A3 de vocês e dar o A1 também. Foi tentado em um ou outro lugar, não houve uma unanimidade. alguns, porque o grande problema do seu, o que não é um problema, ele tem que ser assim, é que quando você resolve uma questão aqui, essa questão tem que servir para todo o país. Ela não pode ser resolvida só para Rondônia, tem que ser resolvida para Rondônia e para os demais. Então, tem a parte boa, as melhorias que estão fazendo para o Pará vão servir para Rondônia. As melhorias que estão fazendo para o Mato Grosso do Sul vão servir para Rondônia. Foi tentado, então, foi articulado para tentar dar a vocês o certificado A1. Foi solicitado e não houve uma concordância. Há alguns problemas e alguns dependes em algumas secretarias em relação à segurança. O pessoal se sentiu vulnerável e, então, se não pode fazer por causa deles, não pode fazer, não serve para os demais. Porém, em razão desse próprio motivo, está sendo desenvolvida essa ferramenta nova. Então, não se preocupe, eu acredito que dois meses. Talvez antes. Não se surpreenda se daqui a uma semana já chegar a notícia do assinador novo, autenticador novo e daí na abertura do seu, caixa de mensagens. Normalmente, é na abertura que vem a informação da nova versão e você faz a leitura e vê se em relação ao teu órgão teve mudanças. Mas eu estou, eu acredito, entre dois meses e três ou talvez já na próxima versão mês que vem. Então, essa questão do assinador está em andamento e deve ser solucionada de uma forma bem melhor. eu não sei qual é ainda, como é que ela vai funcionar, mas ela vai ser bem mais eficiente. Quem não tem token, tenta com a sua diretoria. Eu sei que o tribunal de Rondônia fez um convênio e forneceu tokens para vocês trabalhar. E é uma questão também de rotina e costume. o meu cartão de assinatura, a gente lá no Paraná usa touca, usa cartão, vive na minha mochila. E eu não esqueço minha mochila por nada em nenhum lugar. Então, é como se a gente tivesse amarrado. Eu deixo o cartão junto com a chave do carro e junto com a chave da casa. Não há a mínima possibilidade de eu ter esse cartão há dois anos, nunca esqueci, nunca deixei. também vocês adotar uma técnica anti-esquecimento para poder, de repente, se tem um monte de coisa para fazer, nossa, esqueci, eu estou aqui em casa. E agora? Às vezes mora longe, não pode voltar. A gente sabe disso, mas é uma tecnologia que está aí, que é muito mais segura do que muitas outras, então, a gente tem que utilizar. Movimentos de remessa histórico, a gente falou há pouco, foi me perguntado, então, sempre utilizar aquele que mais se coaduna com a realidade e não existindo, usa a mais próxima. Incidente de execução penal, pode ser, e ofício, é o segundo mais utilizado. Pois não? Bom dia. A minha pergunta é o que eu sou que é uma situação individual, que não pode ser passada para ninguém. Existe um algum evento dentro do sistema que se possa chutar os ativos dos outros servidores e que só um, a pessoa possa assinar, seja ativado? Não. Tem essa possibilidade, mas é só para a vara. Lá, a gente tem uma ferramenta que você só salva e não assina. O dos órgãos externos, ele pede direto a assinatura. Márcio, não dá para arrumar isso para a gente? É, o seu está... é muito difícil conseguir mais tokens? Eu vou dar duas alternativas, uma dessa é parecida com a tua. Consertar isso é muito difícil, por o motivo principal, o CNJ, apesar de ser um órgão grande, fisicamente ele é um órgão pequeno. Ele tem poucos funcionários, poucos servidores para fazer essas melhorias. E as demandas hoje, já são mais de mil. Prioridades, coisas bem importantes, e eles colocam isso em uma fila. Até resolver, digamos, que a gente faça esse pedido, vai aí um ano, dois anos. E eu tenho certeza que outras alternativas virão. Eu acredito que... Acredito não, eu estou para dizer com certeza que essa questão da assinatura vai resolver, porque ela vai ser um autenticador que não vai exigir o token. Então, qualquer pessoa credenciada ali vai poder assinar. Foi o que me falaram, não me recordo, ao certo, como eu disse, eu não sou da área de TI. Eu posso buscar melhor essa informação e mandar para vocês. Enquanto isso não acontece, uma alternativa hoje em dia se usa muito nas varas. no gerenciamento. Você salva os PDFs numa pasta específica e coloca uma única pessoa para fazer a juntada. Inclusive, isso é o ideal, porque essa pessoa juntando essa informação, ela vai juntar dezenas por minuto, por hora, enquanto que o outro fica gerando a documentação. fora da rede? Dificulta um pouquinho. Já começa a dificultar. Bom, são dificuldades que a gente tem que enfrentar. Eu vou dizer, se eu estivesse na tua situação, eu partiria para o pendrive. alguma solução tem que acontecer, porque é outra solução. Os dois estão na internet? Abre um Dropbox lá, ou um OneDrive, e vai jogando lá dentro. Lá dentro é mais seguro ainda que qualquer outro lugar. Qualquer rede, de qualquer tribunal, de qualquer órgão. Joga lá, o cara vai entrando lá e vai jogando dentro do seu e vai eliminando. Pode bolar umas pastinhas, lá dá para fazer subpastas, documentos para juntar, comunicações de tornozeleira para juntar, comunicações de atestado para juntar, o que for. Você se organiza mais ou menos dessa forma. É uma sugestão mais prática. Isso pode ser feito, inclusive, a pessoa não precisa estar ali daí para você trocar o pendrive. Ela pode estar em outro prédio. Você está naquele prédio colocando os PDFs e essa pessoa está em casa fazendo a juntada dentro do seu. Isso aí pode abrir um leque de outras possibilidades. Ela não trabalha naquela sala, trabalha numa sala ao lado. Não precisa nem ficar indo lá levar o pendrive. Eu acho que isso ajuda. Mas, a questão do assinador vai vir para passar uma régua nesse problema de vocês, que é um problema nacional. Todos estão reclamando. Tem outros órgãos do executivo que também estão com dificuldades de token, que dão somente um ou dois para uma equipe de 20. Tem órgão que não tem dinheiro para comprar. Teve uma situação no Mato Grosso que o tribunal fez um convênio, comprou 80 tokens para a Secretaria de Justiça, para a Secretaria de Segurança. E assim vai. o CNJ tem essa noção exata do problema e vai trazer soluções, sim. É do maior interesse de todos, do judiciário como um todo, o sucesso do seu. Ele depende muito do executivo. Essa interoperacionalização de informações, enquanto ela não ocorre, vai ter que ser via documento, via PDFs. Então, mas a tendência, como eu disse lá no começo, é que daqui a um ano e meio, dois, não... Lá no Paraná, por exemplo, não tem. A comunicação tornozeleira é um clique. Ela já cai dentro do processo. É muito... Eu não consigo nem descrever para vocês o quanto é prático. Quando o cara descumpre que apita, o técnico olha o evento e se estiver enquadrado dentro daqueles que o juiz mandou comunicar, ele só faz assim. Está comunicado. Uns dois segundos é o tempo que ele demora. Então, a tendência é que o seu passe a ser assim também daqui a um ano e meio, dois. Vai estar sendo implantado agora um mandado de prisão eletrônico e o próximo passo é o monitoramento. Lógico, trabalhar com muitos órgãos executivos distintos. São 27, diferentes órgãos. Mas, 27 tribunais não é tão fácil. Mais o DPEM estadual, mais o DPEM federal. Mas, uma parte é boa. Há uma consciência dos grandes gestores disso, falo até de nível nacional, da presidência para baixo que não dá mais para esperar. Tem que se comunicar. Tem que ter informação e essa informação tem que ser boa. Não pode ser informação ruim, né? Ela tem que ser bem concatenada. Então, a previsão é que as coisas melhorem bastante no prazo de dois ou no máximo três anos. outra coisa, o PDF, o tamanho dele, a gente não falou disso, o seu suporta tamanhos absurdos, pode juntar um livro de 700 folhas, mas, quanto menor o documento em PDF, uma resolução boa que você consiga fazer a leitura é o suficiente. não precisa ser colorido, não precisa ser em 1.200 dpi, 900, pode ser 300 dpi que é o suficiente. Dá para ler tudo, dá para identificar bem. 300 dpi, uma folha dá 30 kb. Ou seja, quando você vai fazer a leitura, você dá um clique, o documento já abre. Ele não fica pensando para abrir. Tudo isso ajuda, né? Pois não? duas dúvidas a respeito do seu, no caso, se eu, por acaso, escolher um documento lá, sem querer, eu apertei num documento que não era pateído, no caso, foi e eu assinei pensando que era o documento correto. Eu posso excluir, no caso, para tentar a área correta? Não. Só quem pode riscar, nem excluir, nem o juiz consegue excluir um documento, ele só consegue riscar. Faz uma petição, de um novo, e nesse próximo documento pede para a vara riscar aquele, dizendo que foi um equívoco. Pode, ou liga e pede para fazer uma nova remessa, para ele ir com o mesmo histórico, aí fica melhor ainda, ou vai no peticionar mesmo, e faz a juntada do novo, e menciona que aquele é para ser ignorado. E outra coisa, na situação de óbito, tem como informar que o afirmado morreu na unidade, eu tenho que enviar a certidão de óbito? A questão do... A informação de óbito, ela é sempre muito importante, porque é um processo a menos, porque outras providências precisam ser tomadas, mas não que eu queira que o preso morra, não disse isso, pelo contrário, a ideia da punição é a ressocialização, mas a gente sabe que existe, tem cara que fica doente lá, tem cara que é morto lá, são casos de homicídio, tivemos um caso muito triste agora em Altamira, mas assim, você não tem a certidão de óbito, você não tem nada, mas você tem a informação do óbito, faz a informação, e ali, naquele histórico, pode escolher o histórico de certidão de óbito, porque ele chama atenção lá e eles já vão tomar as providências, daí o juiz vai atrás da certidão, e se você tiver o laudo, pode ser o laudo, muitas vezes não é a certidão. Porque recentemente morreu lá na unidade, não é? Isso. É, faz um ofício formal, daí, olha, comunico, você vê isso, que nessa data houve o óbito de fulano de tal, RG tal, filho de tal e tal, decorrente de, e diz o motivo. E qualquer outra informação, nesse sentido, enquanto a biometria não acontece, enquanto a questão da documentação civil vai sendo aprimorada, sempre, quanto mais informações vocês colocarem nessas comunicações, é melhor. Então, no óbito ali, por exemplo, se você tem a notícia de que o funeral foi realizado em tal lugar e a certidão foi lavrada por tal cartório, você não precisa juntar a certidão, mas se você mencionar isso é mais que o suficiente. Eu tive problemas em varas, assim, que eu fiquei anos buscando o óbito da pessoa e não existia o óbito. Foi feito só um laudo de levantamento de local e não foi feito o laudo cadavérico. e o promotor não concordava com o arquivamento do processo porque a lei diz certidão de óbito ou laudo de cadáver. Tá, então, tá, então fica aí com o processo. O resto da vida com você só leva para o seu gabinete. Deixa em cima da sua mesa. E daí até uma hora que um juiz lá, um abençoado me dá aqui esse negócio. Foi lá, extinguiu, Márcio, agora vai lá e fala com o promotor para não recorrer, né? Fazia quatro anos que a gente estava tentando juntar a certidão e era o cara. Testemunhas, tudo, a mãe dando depoimento, chorando, perdi o filho, isso aqui. Irmão. E, assim, era uma situação que o irmão matou o irmão. Uma coisa horrível. E o cara não foi a júri, isso é só uma curiosidade, o cara acha que não foi a júri porque ele também foi morto depois. quando ele fosse a júri, como você iria, pela legislação, levá-lo a júri se o cara não tinha morrido? A família vinha, mas como não morreu? Eu que enterrei. Então, na nossa legislação, a gente tem que cuidar, eu faço campanha a respeito disso. O Código Penal é de 1941, já tem quase 100 anos. A lei de execução já tem 30 e poucos anos. Muitas questões que estão lá foram definidas daquela forma por conta da época que se vivia. Por exemplo, fotocópia autenticada. Há três anos atrás, eu tive um problema com o promotor que ele queria a certidão de óbito autenticada. Mas olha o absurdo que ele estava me pedindo. Quando você coloca no seu, você está colocando uma cópia. Como você vai autenticar essa cópia? Eu expliquei isso para ele e ele ficou pensando. Não tinha resposta. a legislação fala-se lá em questão de autenticação lá de 1950 quando não tinha máquina Xerox. Quando precisava de um tabelião para pegar um documento e lavrar o outro documento e fazer uma certidão. Isso aqui confere com aquele. Nós vivemos em tempos que você faz foto aqui e manda dentro do processo. Precisa alguma autenticação se eu mandar uma foto de vocês. então hoje em dia os juízes já estão muito mais modernos vamos dizer em relação a essas coisas. E eu percebo que o executivo às vezes resiste um pouquinho ou tem uma cultura de cautela. Não de medo mas de cautela. Puxa, se eu mandar isso aqui o juiz vai me puxar a orelha. Pode mandar. Tenho certeza. Olha, 99% dos juízes hoje aceitam os documentos óbvio não me mandem documento falsificado e vocês terão problemas. Então isso é em razão do próprio desenvolvimento tecnológico que a gente vive e o seu é a maior prova disso. No Paraná eu não tenho certeza do ano mas acho que em 2012 houve um baixo assinado dos juízes para não implantar o processo eletrônico. é impressionante isso mas nós estamos em 2019 na época era plausível era tanto amor pelo papel uma paixão para aqueles montes de coisas assim ácaro alergia pó e tem gente que gostava daquilo hoje em dia mesmo aqueles que assinaram se arrependem ou pelo menos aquilo foi uma loucura alguém inventou e me fez assinar porque ficou comprovado que o processo eletrônico é o caminho para a gente conseguir dar a maior vazão na jurisdição. o Paraná tem 3 milhões de processos em andamento imagine 3 milhões de processos em papel e acabou isso desde 2010 veio acabando e agora em 2016 não temos mais nenhum único papel agora é tudo digital eu abordei todos os tópicos que vocês me pediram e vocês podem ficar abertos para perguntas foi perguntado nem lote o problema é o seguinte só tem dois computadores com esse acesso no caso ao fail não existe essa possibilidade porque essa é uma questão que qualquer sistema não conseguiria fazer você consegue fazer conseguiria fazer em lote se você fosse digitar a mesma frase para todos eles a partir do momento que você tem que digitar uma frase em um outra frase em outro já não faz mais sentido a análise múltipla precisa ser individualizada então os órgãos externos não conseguem infelizmente mas mesmo assim você pode de repente trabalhar com o juiz para aumentar um pouquinho o prazo mas sei lá eu acho que 10 dias é o suficiente né quantos por dia quantos só tem dois computadores que tem esse acesso no caso eu sei eu também só um por enquanto porque tem o outro tem que instalar o programa para poder usar lá olha a tua situação é similar a dele vocês podem desenvolver gestões lá dentro para modificar isso como eu falei no seu você trabalha até na tua casa então não é o seu o problema você está com algum problema lá de poucas máquinas de estrutura que não vai conseguir dar vazão nessa quantidade primeira questão foi passado aqui a utilização dos filtros para agilizar o trabalho e isso agiliza se você se concentrar em uma espécie de serviço depois outra depois outra já agiliza um pouco a segunda é você de repente você montar uma uma dinâmica de primeiro gerar esses documentos gera 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 e vai colocando uma pasta e depois de ele estar numa pasta você dividir serviço com outros auxiliares em dois três quatro anexando daí é rapidinho não é não é naquele momento que você retira do teu sistema o pdf que você tem que juntar no seu pode ser naquela hora mas pode também ser em outro momento fica a teu critério faça alguns testes qual que é o mais rápido primeiro gera todos e salva numa pasta depois divide em duas ou três pessoas para fazer juntada lá no seu tem várias formas ali e tentar na medida do possível atender o prazo não deu para fazer no prazo se tiver com pouquíssimo atraso o juiz não vai reclamar ah não consigo com 10 não estou conseguindo com 12 13 na medida do possível tentar fazer no prazo e se realmente não é possível por uma questão humana se você está trabalhando o seu tempo integral dedicado não consegue pede para o diretor falar com o juiz para ampliar esse prazo essa questão do urgente eu estou vendo vocês comentar ela é muito fácil ali para o funcionário colocar urgente às vezes não é urgente então vão analisando vocês podem pegar situações concretas passar para o diretor e pede para ele levar lá no no juiz e falar olha fico mandando os troços que é urgente urgente mas olha aqui não é tem como conversar sobre isso fala com o gestor lá da vara gente nós estamos com milhares para fazer vocês estão mandando tudo urgente mas qual que é dos urgentes qual que é urgente isso daí provavelmente às vezes em função dessa adequação dessa implantação que está ocorrendo esse acúmulo esse acúmulo está sendo geral eles estão sofrendo com isso também de repente tem um processo que eles não conseguiram fazer a implantação e está se aproximando uma data de benefício aí ele se transforma em urgente nunca foi urgente mas naquele momento ele se transforma em urgente talvez seja isso tem que conversar eu acho que indo lá na vara conversando com o gestor com o juiz olha em vez de me dar 10 dias então manda 5 dias antes e dá 15 seria o ideal então manda mais 10 dias antes e me dá 20 dias aí você consegue se organizar planejar o teu meio de trabalho para atender no prazo em relação ao contexto da situação ficou esclarecido algumas dúvidas é o que? a questão do gente que está falando quando eu quero peticionar um documento qual o ponto dele se vai botar o gente é só clicar o gente? eu quero mandar para ele o gente também eu acho aparece a situação? aparece mas aonde que aparece? ali aqui? não não isso aqui é outra coisa como eu disse o peticionamento foi desenvolvido para o advogado aqui pedido de urgência são aqueles pedidos de urgência previstos em lei mesmo com pedido liminar tutela antecipada pedir liberdade provisória abre as corpos então não é bem a intenção não é essa como eu falei vocês estão usando o peticionamento do modo improvisado até isso ser melhorado se realmente for urgente daí liga a outra coisa quando o processo vem como urgente se eles mandaram como urgente ele volta como urgente tá então é uma faca de dois gumes se ele te mandou como urgente ele vai ter que analisar o urgente lá também então se ele está colocando um monte de coisa que não é ele vai receber de volta lá e vai confundi-lo então aos poucos acho que depois dessa semana de treinamento esses detalhes vão começar a se assentar e é a tendência lá no Paraná aconteceu a mesma coisa quando nós começamos a utilizar o sistema nós burlávamos alguns itens passar por cima de outro pra tentar uma melhoria aqui e outra ali aos poucos a gente começou a perceber que o ideal é trabalhar do jeito que ele pede e as coisas começaram a melhorar nesse sentido e essa questão da urgência eu falo de cadeira porque eu já fiz isso muitas vezes o advogado vem me pedir isso aqui é urgente tá bom doutor coloca urgente lá e vai pro juiz como urgente mas às vezes nem era um caso assim de urgência mesmo é porque ele queria urgência então é nesses termos o que mais podia ajudar vocês a parte operacional pode ficar tranquilo assinador tem paciência vai ser resolvido logo internet não é o caso mas talvez vocês tenham problemas próprios da internet do link de vocês as questões estruturais né a gente lamenta falar sobre isso porque é o Brasil inteiro o executivo não conseguiu nos últimos 20 anos fazer o que tinha que ser feito né contratou 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 agora tem problemas aí com previdência tem problema com caixa e e isso reflete aonde reflete nesse momento na falta de bons computadores na falta de uma boa rede de de token desde o token que é muito barato um token custa acho 450 reais 500 reais o Estado não poder bancar um token pra você pra você trabalhar pra fazer o serviço dele é complicado mas assim nós estamos também estamos unidos pra achar soluções então o pouquinho que você fizer e você pode fazer pra melhoria do sistema faça pra refletir em você mesmo tanto na sua saúde no seu bem estar aí durante o dia a dia o seu ajudou muito nisso vai ajudar ainda mais quanto na eficiência do do trabalho